Meus palmeirenses preferidos Quem diria que o Palmeiras ia se classificar Para a próxima fase do Paulista A gente já estava conformado, achando que não ia dar nada E aí o Palmeiras vai e ganha de 3x0 da Ponte Preta 3x0, jogando bem, com um time bem alternativo E o Corinthians ganha do Novo Horizontino por 2x1 Cara, o Novo Horizontino estava com a faca e o queijo na mão E não conseguiu aproveitar, tinha 6 pontos na nossa frente Como é que pode, como é o futebol Agora o Palmeiras passa para a nova fase E vamos ver como é que nós vamos reagir Se bem que o próximo jogo agora é contra um jogo único Contra o Bragantino, lá na casa do Bragantino Meu Deus do céu, que emoção Vamos ver como é que o Palmeiras vai, como é que se safa Já o jogo de hoje contra a Ponte Foi um bom jogo, o Palmeiras começou bem E para mim o nome do jogo foi Gustavo Scarpa Sem dúvida nenhuma Eu nunca critiquei o Gustavo Scarpa Nunca Galera, eu sei que muita gente fala mal dele Mas eu sempre achei que ele foi um bom jogador Sempre achei que ele é um cara que vale a pena investir Um cara que valia a pena conversar Mesmo nos piores momentos dele, eu acho que Ele não veio à toa para o Palmeiras Deu um trabalho do caramba O Gustavo Scarpa vir para o Palmeiras Porque teve justiça envolvida Teve aquele rolo todo com o Fluminense Pô, e aí, ah não, o cara não joga nada O cara é sonolento? Não, ele nunca foi sonolento Ele podia jogar mal em alguns momentos Mas sonolento, eu nunca vi ele Sem raça, sem nada Ele não gosta de dar entrevista É uma coisa Mas sonolento em campo? Não, não acredito que seja assim E hoje, ele fez um golaço no primeiro tempo Um golaço de fora da área E depois deu assistência para os outros dois gols do Palmeiras Que precisa mais alguma coisa? Uma para o William Bigode E a outra A outra para o Wesley Que fez o seu gol também Então, e o Palmeiras hoje Veio que o Jair Ução Jair Ução jogou muito também Não dá para deixar o Jair Ução de fora dessa Como um dos melhores em campo também Pegou bastante bola ali Jair Ução salvou Pegou bola, queima a roupa Jair Ução está em plena forma Os seus 39 anos Tem gente que não queria o Jair Ução mais Que o Jair Ução está velho Jair Ução está gordo Não, cara Está em forma Está magrinho Está pegando muito E está bem motivado Bem motivado o Jair Ução Eu acho que o Jair Ução merece sim Se aposentar no Palmeiras Mereceu a renovação de contrato Vamos Jair Ução Estamos juntos Está fazendo bem a função dele ali Eu prefiro o Jair Ução Na boa Prefiro o Jair Uso Do que aquele moleque lá Não lembro o nome dele agora Que é muito ruim com a bola no pé Eu sempre falo com isso Aquele outro moleque É bom o moleque Tem que treinar mais Tem que treinar mais bola no pé Que o Jair Ução Além de pegar muito É bom com a bola no pé também O Palmeiras hoje Começou com um time Bem alternativo Com a zaga alternativa O Jair Ução no gol Aquele Michel Que nunca tinha jogado Foi o primeiro jogo dele hoje O Vanderlande E assim por diante O Vinha Gustavo Scarpa Zé Rafael Wesley William Bigode Estou falando aqui Que eu vou lembrando dos nomes Que eu vi em campo Danilo O Barbosa Não jogou Mike Quem mais Que eu me lembro Estou lembrando Então o time jogou bem Começou bem Gustavo Scarpa Que participou dos 3 gols Palmeiras meteu 3x0 Fez a parte dele E do outro lado O Corinthians Ganhou do Novo Horizontino Agradeço Aquilo que eu falei Já em outros vídeos Falei isso aqui Se o Corinthians Entrasse Com o time Com o time titular deles Eu tinha certeza Que o Corinthians Ia entregar o jogo Porque o time titular Os caras já estão Já estão Feitos na vida Aí Se o Corinthians Jogasse o time reserva E a molecada O Corinthians Ia ganhar o jogo Eu tinha certeza Que ia ganhar o jogo A hora que eu vi falar Que Castro não ia jogar Fagner Cauê Todos aqueles caras Que são consagrados No Corinthians Já não iam jogar mais Eu tinha certeza Que o Corinthians Ia ganhar o jogo Ou no mínimo Ia empatar Porque a molecada Que ia mostrar jogo Cara Você acha que o moleque Vai entrar em campo E não vai jogar bola E a base do Corinthians É uma boa base Os caras tem jogador bom lá Os caras sempre fazem Bons campeonatos E os caras iam ganhar Iam dar a vida Pra mostrar Pra mostrar Que quer ser profissional Que quer se efetivar E era a chance dos caras Assim como a nossa base Entre campo Faz de tudo Você acha que a base dos caras Não ia fazer também? E aí A hora que falou Que a base dele Falei Pronto Palmeiras vai se classificar Os caras vão ganhar o jogo Não deu outra Não deu outra E agora O Palmeiras pega o Bragantino Eu acredito que o Palmeiras Ganha o jogo do Bragantino Coloca um time decente lá E ganha o jogo O jogo do Bragantino E vamos defender Esse título paulista Fazer o que? É o preço do sucesso Preço do sucesso Verdão 3, ponte preta 0 Classificado Verdão Vamos pra cima Palmeiras Vamos pra cima Verdão Vamos ganhar Esse campeonato paulista Vamos ganhar Libertadores Vamos pra cima Tem essa não Esse é o Palmeiras Com base Sem base Profissional Reserva Vamos pra cima Isso é Verdão Palmeirão Tamo junto Vai ver Verdão Vamos lá Fechado com a Bel Palmeiras campeão Vamos lá Vamos lá